Bonjour! Tô aqui em Lausanne, na Suíça, e tá muito frio e eu ainda não saí lá fora ainda, que eu acabei de tomar café. Depois eu falo quantos graus tá. Tchau! 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 Bem grande! Bom pessoal, vocês sempre pedem pra eu mostrar o hotel e as acomodações que a gente se hospeda. Então aqui tem um banheiro separado de onde tem a banheira e a pia, né? Então aqui tem só um banheiro, uma pia, tem esse hall que leva a suíte, né? Mas antes tem essa porta aqui, aí você entra e tem uma escada, o chão é aquecido, tem uma pia dupla, tem uma banheira, bem legal também, e tem um chuveiro separado. Então assim, é um quarto que tem todas essas comodidades, né? Tem esse hall aqui que leva na suíte. Tchau! 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 Tchau!